Você já pensou quais são os computadores mais caros do mundo? Desde seu lançamento, eles eram extremamente caros e com o tempo foi se adequando ao estilo de vida de cada um. Vamos conhecer mais, mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. O preço dos computadores mudou drasticamente ao longo dos anos. Quando os PCs foram disponibilizados para compra pelos consumidores, há mais de 30 anos, eles eram máquinas pesadas que custavam milhares de dólares cada. A tecnologia da época era cara de produzir, e o custo dos computadores refletia isso. Conforme o tempo passou, a fabricação de computadores tornou-se mais simplificada, a tecnologia melhorou, e ter um computador tornou-se muito mais acessível. Hoje, você pode comprar um novo PC ou laptop por menos de 300 dólares. No entanto, ainda existem alguns modelos que custam muito dinheiro porque contém tecnologia insana ou recursos extremamente opulentos. Na última década, surgiu um mercado que atende aos ricos e indivíduos que desejam PCs altamente personalizados ou computadores com decorações que incluem metais preciosos e pedras preciosas. Esses PCs são iguais ou superiores ao preço dos primeiros computadores e alguns chegam a custar centenas de milhares de dólares. Em décimo lugar, 1989 Macintosh Portátil. 6.500 dólares. Os laptops que começaram a aparecer nos anos 80 não são as máquinas elegantes, velozes e potentes que são hoje. Mas o Macintosh Portátil de 1989 ainda era uma novidade para a sua época. Ele tinha uma CPU Motorola de 16 MHz. O megabyte de RAM que poderia ser expandida para 9 megabytes e um disco rígido de 40 megabytes. A tela neste modelo tinha uma resolução de 640 por 400 e era monocromática. E dentro havia uma bateria de chumbo ácido que pesava 1 kg. O custo do Macintosh Porta Bowl era de 6.500 dólares quando foi lançado, o que equivale a 12.500 dólares hoje. Em nono lugar, Voodoo Envy 171, 6.500 dólares. Quando a Voodoo começou a projetar o Envy 171, que foi colocado à venda em 2007. A empresa estava focada no desempenho e superando quase todos os outros fabricantes de notebooks. A tela VD Screen de 17 polegadas apresenta um chipset gráfico Dual NVIDIA GeForce Go 7.950. Suas outras especificações impressionantes incluem um CPU Core 2 Extreme, 4 gigabytes de RAM e uma capacidade de disco rígido de 600 gigabytes, que usa três unidades diferentes. Quem comprou um notebook caro também teve a opção de ter um design personalizado na parte de trás e escolher a cor de sua preferência. O custo do Voodoo Envy 171 foi de 6.500 dólares. Em oitavo lugar, 1983 Apple Lisa, 9.995 dólares. Lisa é uma relíquia da Apple de 1983 que foi significativa na época. E não apenas porque recebeu o nome em homenagem à filha de Steve Jobs. Foi o primeiro PC com o mouse que deveria ser comercializado para as massas. No que diz respeito aos computadores da velha escola, era super amigável. Ele tinha uma tela monocromática de 12 polegadas, 1 megabyte de RAM, CPU Motorola de 5 megahertz, e os compradores tinham a opção de obter um disco rígido externo de 5 megabytes. O espantoso é que, embora o Lisa da Apple fosse para o usuário médio, ainda custava 9.995 dólares, o que equivale a quase 24 mil dólares hoje. Em sétimo lugar, 1979 Cromenco System Tree, 12.495 dólares. Um dos principais inovadores no mundo da computação durante os anos 70 e 80, foi a Cromenco, fundada por dois alunos de doutorado em Stanford. Eles não só fizeram progressos no desenvolvimento de periféricos e placas gráficas, mas também de câmeras e joysticks. O Cromenco System Tree foi lançado em 1979, e era um computador multi-usuário com 1 a 6 terminais e uma impressora conectada ao chassi central. A configuração era ótima para militares, governo e grandes operações, mas não era algo feito para o cara comum na rua. Ainda assim, o Cromenco System Tree podia rodar Z80 Basic e Fortune IV, e tinha um disco rígido externo de 5 megabytes e 512 kilobits de RAM. Seu preço de varejo era 12.495 dólares, ou aproximadamente 36 mil dólares em dólares de hoje. Em sexto lugar, Yoyotec XDN Auron 24K, 13 mil dólares. Não importa quais sistemas de jogos sejam os melhores e mais recentes, os jogos para PC ainda são amplamente populares. Os jogos 3D mudaram a forma como os fabricantes de computadores desenvolvem seus produtos, e em 2013, a Yoyotec revelou um PC capaz de jogar qualquer jogo 3D em 4K, o DNA Auron 24K. Pelo preço, você obtém um sistema com incríveis recursos gráficos e também um sofisticado sistema de refrigeração para manter tudo funcionando perfeitamente. Obviamente, este PC foi feito para jogadores sérios, dispostos a desembolsar 13 mil em vez de jogadores casuais. Em quinto lugar, 1975, IBM Portable Computer, 19.975 dólares. Se você está olhando para o preço e se perguntando que tipo de tecnologia incrível existia em meados dos anos 70 para garantir um preço tão caro, saiba que o computador portátil IBM de 1975 custou o mesmo, porque foi o primeiro minicomputador. Não era tão portátil quanto os notebooks hoje, mas era voltado para a comunidade científica. Especificamente os pesquisadores que estão cheios de verbas de subvenções. O computador independente tinha uma unidade de fita magnética. Monitor CRT de 5 polegadas que podia produzir 16 linhas de texto com 64 caracteres cada. Um disco rígido de fita de cartucho capaz de armazenar 204 kilobits e um processador de placa de circuito Palm. Se você ajustar seu preço de varejo de 1975 pela inflação, o computador portátil IBM 5100 custaria cerca de 88 mil dólares. Em quarto lugar, Ego para notebook Bentley, 20 mil dólares. Como muitos poderiam imaginar, qualquer coisa com o nome Bentley anexado vai custar caro. Este laptop, resultado de uma colaboração em 2008, entre a empresa de produtos de luxo Ego, e a lendária montadora britânica Bentley. Foi feito para os ricos exibirem seus excessos. Possui couro Bentley bordado com diamantes, é feito à mão, e está disponível em várias opções de cores. Apenas 250 dessas caras peças de tecnologia foram colocadas à venda. Em terceiro lugar, 24K Gold MacBook Pro, 30 mil dólares. O MacBook Pro por si só é incrível, mas este tem o exterior coberto com ouro de 24 quilates. Para completar a peça extravagante feita pela Computer Shoppers, uma empresa de gadgets de alta tecnologia sob medida. O laptop também tem um logotipo da Apple encrustado com diamantes em várias cores. Em segundo lugar, Otazu Ego Diamond, 350 mil dólares. O laptop mais caro da Ego até hoje tem o formato de uma bolsa de marca, disponível em muitos acabamentos luxuosos, e custa a partir de 5 mil dólares. Se você quiser ficar super chique, vá para o topo da linha Otazu Ego Diamond, que contém 470 diamantes e motivos Otazu. Em primeiro lugar, o laptop de 1 milhão de dólares Luvaglio, 1 milhão de dólares. Quando Luvaglio decidiu criar o laptop mais escandalosamente luxuoso do mundo, eles criaram este intrigante PC. A primeira vista, parece um case caro, mas por dentro está um laptop com drive de estado sólido, MP3 player, e Blu-ray player embutidos. Também há diamantes pontilhando o PC, incluindo um botão liga-desliga encrustado em diamantes. Muitos se perguntam se o laptop justifica seu preço, mas Luvaglio diz que o custo de 1 milhão de dólares é o ideal. E então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!